O capotamento neste momento aqui no centro de Londrina, um acidente seguido de capotamento. Trouxe pra cá o caminhão a BTR, uma ambulância do SEAT e é claro, aqui a situação bem complicada. Foi um acidente para Naguá com Espírito Santo e desse acidente resultou num capotamento. O veículo que está ali à frente, ele sofreu danos materiais consideráveis e o carro que capotou, que vinha exatamente pela Paranaguá, esquina com a Espírito Santo, acabou tombando bem aqui nesse local. Socorristas do SEAT aqui no local atendendo as vítimas. Está aqui o carro capotado. Paranaguá com Espírito Santo, SEAT, caminhão a BTR, autobomba, tanque e resgate, uma vítima sendo atendida pelos bombeiros. Aqui no local quadrilátero complicado, alguém cruzou a preferencial, uma pessoa ferida, acidente seguido de capotamento. Paranaguá com Espírito Santo, Evandro Ribeiro. Paranaguá com Espírito Santo, Evandro Ribeiro